É foda ter que encarar o mundo em seus leões Enfrentar os meus dragões Sendo que ainda tenho medo dos meus pesadelos E de sofrer com coisas tão manais Como orgulhar meus pais Ainda sou um prisioneiro de um velho espelho Eu não sou indicado a nenhum prêmio Nobel Nem sei se tenho vaga no céu Só sei que ser cobrado o tempo todo assim é tão cruel É foda quando a gente já não sabe mais pra onde correr E quando nada faz sentido Me deixe só É foda a vida ser assim Mas a gente tem que passar Simplesmente passar Não há outra saída Com o tempo tudo vai melhorar Mas até o tempo leva o tempo pra entender Às vezes eu não sei por onde devo caminhar O porquê de acreditar Mas sei que devo e vou seguir andando Seja lá pra onde for Guiado pela fé estou Assim eu vou vivendo e lutando Ao invés de chorando Doou prova aqui do meu amor E diga que já não me conhece mais Não tem um tempo pra nós dois É foda quando a gente já não sabe mais pra onde correr E quando nada faz sentido Me deixe só É foda quando a gente já não sabe mais pra onde correr É foda a vida ser assim Mas a gente tem que passar E simplesmente passar Não há outra saída Com o tempo tudo vai melhorar Mas até o tempo leva o tempo pra entender Eu só quero olhar pra entender E eu só quero olhar pra esse velho Se eu não me encontrar É foda quando a gente já não sabe mais pra onde correr E quando nada faz sentido Por favor me deixe só É foda a vida ser assim Mas a gente tem que passar Simplesmente passar Não há outra saída Com o tempo tudo vai melhorar Mas até o tempo leva o tempo pra entender